o toque das bielas e dos mancais da linha celta corsa mil cilindrada o toque das bielas 2,5 kg mais 30 graus o toque dos mancais 5 kg mais 45 graus o toque das bielas 2,5 kg mais 30 graus os 2,5 kg você consegue dar no toroquímetro aqui os 2,5 kg no toroquímetro os toroquímetro aqui ele está sem a escala mas ele está marcado aqui o sistema aqui que eu já sei qual é que é 2,5 kg mais o transferidor de grau aqui transferidor de grau começa do 0 até 360 graus transferidor de grau aqui 330 mais 30 360, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 270 que é a outra medida 300, 330, 360 então você vai dar aqui na biela você vai dar 2,5 kg na biela 2,5 kg mais 30 kg na biela fazendo 2 de cada vez que você vai ter que pôr o motor no PMS virando com cuidado porque as vezes está sem a correia dentada virar com cuidado se ele travar alguma coisa você volta ao contrário você vai dar 2,5 kg aqui na biela vai dar 2,5 kg na biela dá 2,5 kg na biela dá 2,5 kg na biela dá 2,5 kg na biela a outra 2,5 kg tá então você já deu 2,5 kg na biela agora você vai dar os 30 graus aqui 30 graus aqui com o transferidor de grau que é o 30 graus aqui vai zerar a peça aqui vai zerar ela ela vai vir aqui nesse grau aqui você vai pegar um caninho aqui vai pegar aqui vai colocar aqui o caninho aqui você vai segurar firme aqui uma mão e vai apertar com a outra até essa peça deslocar por 30 graus aqui você pega um caninho assim para você fazer força e segura com a outra mão a peça deslocou por 30 graus tá vendo então esse aqui já está apertado aqui embaixo zerou de novo mais 30 graus segurando com a mão aqui firme aqui e a outra apertando 30 graus também tá vendo então esse aqui já está apertado agora esse outro aqui outro já está com 30 graus também esse de baixo eu já apertei com 30 graus tá beleza aí você vira o motor e aperta as outras do lado de dentro daqui agora que você já virou o motor um pouco 2,5 2,5 aqui também já deu esse 2,5 aqui ó agora vai dar os 30 graus com o transferidorzinho de grau vai colocar os graus aqui também nessas outras bielas aqui ó tá em todas por igual aqui ó com 30 graus 0,30 com 2,5 mais 0,30 com 2,5 mais 0,30 tá pra ter certeza que você apertou com os graus certos você passa o toroquímico de novo nele com 3 kg pra você saber que você apertou todos se você passou com 2,5 você passar com 3 se tiver algum folgado ele vai rodar né se ele não estiver rodando é porque você passou todos com 3 aqui com os graus certos aqui ó com os com os 2,5 mais 30 graus tá passou com 3,5 ele vai dar sinal que você apertou ou você esqueceu de apertar tá vendo tá todo apertado ó então foi apertado mesmo né tá passa todos assim pra você ter certeza que você apertou mesmo passa todos viu com 3 kg o programa tá aqui as bielas aqui já tá apertado agora os mancaus os mancaus é 5 e mais 45 ó